Alô, dinheiro empréstimo, homem do dinheiro, solta, solta, menino Meu parceiro Neto, veículo, juro diferenciado História, história pra tomar cachaça e cê não gosta, paixão Eu não sou de ficar, mais de uma semana sem amor Sem o mês, sem o corpo, tá difícil, deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor, pra provar o que é ser Quer saber, eu tô arrependido porque não falei do seu ouvido As frases de amor que não falei do nosso cobertor Sentimento proibido até parece impossível Quer saber, eu necessito ter de volta seu calor Sua boca é minha, domina a minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha, domina a minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Eu não sou de ficar, mais de uma semana sem amor Sem o beijo, sem o corpo, tá difícil, deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor, pra provar o que eu sinto Quer saber, eu tô arrependido porque não falei do seu ouvido E sua boca é minha, domina a minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Ai, 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 boca minha Matheus, atualizações, humorado em Japaratuba Flavinho, atualizações João da Mídia, Luiz, Jardim Repertório novo É a seresta do HC 5.0 E a CD O Mural do Jacobina Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vai insultar Aceita perder É que ela já era antes mesmo do HC Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo O burguice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não vem voltar Sou ex dela Atual Idiota Como teve coragem de prender um anjo desse na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vai insultar Aceita perder É que ela já era antes mesmo de você Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo Por burguice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda Eu estraguei tudo Por burguice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou ex dela Atual Idiota Não tem volta Sou ex dela Atual Idiota Ao vivo Minha filha Se você me der uma oportunidade Eu vou te mostrar que eu sou o homem da sua vida É o Heitor Costa Baixa Piança e Dias O Moral de Jacobina Eu vou atirar A flecha do amor no seu coração E a chance de errar É dizer em um milhão É que mamãe passou açúcar em mim Por isso que o Heitor é doce ou assim E toda essa sedução Nem se compara com o que eu faço no colchão Com meu jeitinho açucarado Vou botar mel na sua boca Ai, ai, ai E te deixar louca 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 Eu vou te dar beijo molhado Vou te desfim com a minha boca Ai, ai, ai E te deixar louca 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 Repertório novo Essa aqui é minha, meu filho Vem 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 É que mamãe passou açúcar em mim Por isso que o Heitor é doce ou assim E toda essa sedução Nem se compara com o que eu faço no colchão Com meu jeitinho açucarado Vou botar mel na sua boca Te deixar louca, 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 louca Eu vou te dar beijo molhado Vou te despir com a minha boca Te deixar louca, 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 louca Como é que eu vou dizer adeus Pra mulher que eu pedi adeus A mulher da minha vida Carta aberta para o nosso amor Tô descrevendo com o coração partido Cada letra que eu escrevo parece que dói mais que um tiro Vai ser difícil Te ver passando na rua com outra pessoa Que não seja eu Pra que que tu falou pra mim? Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo prometeu, mas foi diferente E agora eu tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi adeus Como é que tira da cabeça? Como é que tu quer que eu te esqueça? Como é que tu quer que eu te esqueça? Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi adeus Desculpa eu não tenho a resposta Mas por favor não vá embora Vire no saco seu filho O repertório que tá na boca da galera Que eu pedi adeus A qualidade dos seus valenóis Vai, vai Pra que que tu falou pra mim? Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo prometeu, mas foi diferente E agora eu tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi adeus Como é que tira da cabeça? Como é que tu quer que eu te esqueça? Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi adeus Desculpa eu não tenho a resposta Mas por favor Mas por favor Mas por favor não vá embora Mas por favor não vá embora Uou idian CD primoral e jacobina Henrique na viola Essa música aqui, meu filho, até quem não sofre, sofre Tá batendo o paredão Vá Ao vivo Quianzetes, o Moral de Jacobina Mais um fim de semana Os bares lotados E eu tentando ligar Meus amigos ligando E eu aqui te esperando E você onde está? Eu tenho aqui na minha frente o seu rosto Beijar tua boca Mas não posso te beijar O teu olhar Fiquei somente Me vigia De uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa pra te ver Mudei meu corte de cabelo Pra te impressionar Mas já saquei que nessa noite vai chover Bem no meu olhar Só preciso de um olá Ou alô Coisa assim Porque assim eu vou saber O que eu tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Vamos tomar uma Meu filho É a seresta do HC Cinco anos E o Moral de Jacobina Eu tenho aqui na minha frente o seu rosto Vejo a tua boca Mas não posso te beijar O teu olhar Fiquei somente Me vigia De uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa pra te ver Mudei meu corte de cabelo Pra te impressionar Mas já saquei que nessa noite vai chover Vem no meu olhar Vem no meu olhar Só preciso de um olá Ou alô Coisa assim Porque assim eu vou saber O que ele tá fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL Vai ser o primeiro final de semana que ela vai sair solteira A noite não alisa, os cara não perdoa, uma boca dando bobeira Ainda mais com álcool na cabeça Pra ela não se entregar pra o primeiro que chega e acordar sabendo que fez besteira Eu vou ter que engolir, orgulho, esquecer, briga, esquecer tudo em uma ligação Mudar seu rumor Pra você não sair de casa com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente agir e fazer injustiça com a própria boca Porque cê não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca a gente bate e clama Essa noite toda A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por que você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca a gente bate e clama Essa noite toda Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente agir e fazer injustiça com a própria boca Por que você não sair de casa Porque você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca a gente bate e clama Essa noite toda A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora quer virar do avesso Quer mudar do fogo pro gelo Do nada resolveu prestar Começou, vai terminar Acendeu, tem que apagar Se molhou, tem que enxugar A gente se usa, é o contrato É fazer o certo Depois que me acostumou no errado Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder, eu me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder, eu me fuder Se eu vou fuder, eu me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Minha filha, o que você quiser eu quero E é tudo nosso, é tudo nosso Começou, vai terminar Acendeu, tem que apagar Acendeu, tem que apagar Se molhou, tem que enxugar A gente se usa, é o contrato É fazer o contrato É fazer o contrato Se eu vou fuder, eu me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder, eu me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Ah, ah lá, ah, 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 ah Quero dizer, pra você, que eu estou aqui, que eu estou aqui. Olha, é sério, te quero, você é tudo o que sonhei pra mim. Quando eu te conheci, você era uma menina, hoje você é a mulher mais linda desse universo. Amor, da minha vida, te quero, minha menina. Amor, da minha vida, te quero, minha menina. Quero dizer, pra você, que eu estou aqui. E eu estou aqui, olha, é sério, te quero, você é tudo o que sonhei pra mim. Quando eu te conheci, você era uma menina. Hoje você é a mulher mais linda desse universo. Amor, da minha vida, te quero, minha menina. Amor, da minha vida, te quero, minha menina. Eu quero você pra amar o resto da minha vida, é o HC. Quero que tudo seja como antes. Nossas mãos no mesmo volante, em direção à luz. Em direção à luz, pega as tuas coisas e vem morar na minha vida. Tu tens, cara, de tudo que eu sonhei, quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro, amigo. Tu tens tudo que eu procurei, mas olha nós, às vezes tropeçamos. E tem dias que quase caímos. Mas olha nós, nós dois somos humanos, sorrimos, mas também choramos. Quero que tudo seja como antes, nossas mãos no mesmo volante, em direção à luz. Em direção à luz. Quero que tudo seja como antes, maravilhoso, maravilhoso, amor. Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à luz Em direção à luz Essa é a Seresta do HC Eu sei que tá no começo Se quer confundir eu deixo Só me deixa viver isso aqui Qualquer jeito eu já te amo Só ficando namorando Deixa o coração falar por si Sem comparação Se chega perto e o arrepio é a primeira sensação Conta pra todo mundo esconde Pode deixar nosso caso sem nome Se não durar não tem problema Se não virar amor vira poema Ai, 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 ai Sem namoro você rouba a cena Qualquer beijo doce Quem gostou de cinema Mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Ai, 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 ai Se tem sentimento não tem diferença Alô, meu parceiro Alô, meu parceiro Johnny, escute o Evans Coladão com o Eitor Costa Estorbe Sem comparação Sem comparação Se chega perto e o arrepio é a primeira sensação Conta pra todo mundo esconde Pode deixar nosso caso sem nome Joga baixinho Se não durar não tem problema Ai, 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 ai Se não virar amor vira poema Ai, 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 ai Com o sem namoro Você rouba a cena Qualquer beijo doce Tem gosto de cinema Mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Puxa e a dez eu vejo Se não durar não tem problema Ai, ai, ai Se não virar amor vira poema Ai, ai, ai Com o sem namoro Você rouba a cena Qualquer beijo doce Tem gosto de cinema Mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Ai, 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 ai Se tem sentimento Não tem diferença Aqui a sofrência é garantida Que não lembra de mim Que já me esqueceu Que coitado sou eu E que não tem mais volta Foi só um story meu, beijando outras bocas na minha noitada Pro meu celular vibrar, com a notificação suar de madrugada Já imaginou se vaza, esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim, que não aguenta mais ver outra me beijando Já imaginou se vaza, esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim, que não aguenta mais ver outra me beijando Do jeito que os paredões gostam, meu filho É a qualidade dos seus paredões, é o HC Puxa, desce Era tu que tava falando por aí, que não lembra de mim Que já me esqueceu que o coitado sou eu e que não tem mais volta Foi só um story meu, beijando outras bocas na minha noitada Pro meu celular vibrar, com a notificação suar de madrugada Já imaginou se vaza, esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim, que não aguenta mais ver outra me beijando Imaginou se vaza, esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim, que não aguenta mais ver outra me beijando Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto